Que isso? Super Mario, vou pular em cima do... E aí galera, beleza? Estou trazendo aqui para vocês hoje um vídeo de um jogo Chamado PID, como vocês podem ver aí na tela Esse jogo está na Steam por 1699 Mas eu vou conseguir com uma key dele que estava em um site aí Está na descrição aí Depois no final do vídeo eu vou falar Eu consegui o jogo, a key dele, grátis E agora eu vou testar para ver como é Ainda não joguei ainda, vamos ver lá Eu vou jogar com vocês aqui E vamos ver se o jogo é bom mesmo, né? A porcaria da minha internet caiu Então a Steam está offline, mas dá para jogar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que é bom? Slot A, new game, slot A Single player, sim Dificuldade Normal, né? Vamos lá PID Beleza, aí está a Terra Nosso planeta Terra Aí tem um ônibus, uma escola E... Umas pessoas mortas ali eu acho Ah não Isso é um pessoal aí Um cara em alto, um cara em baixo Ah, está sofrendo bullying É isso, o moleque está sofrendo bullying Coitado O ônibus saiu voando E uma fumaça branca E ele está no espaço Dentro do ônibus É um ônibus espacial Não é um ônibus escolar Ele sentou na cadeira O cara da direita dele desapareceu O outro foi embora Ele ficou lá sozinho Coitado E é, agora ele está sozinho mesmo E no espaço No ônibus Agora ele deitou e dormiu E deixou seu boné Escreto K E ele está vestindo um planeta Que parece a Terra Mas ele é meio laranja Ou sei lá E o cara pegou fogo E que eu não entendi o que aconteceu agora Eu acordei aqui no planeta Posso jogar já? Já Ele está se levantando o moleque Ele está se recuperando do Do sei lá o que aconteceu ali Ele caiu no planeta Pegou seu boné, limpou Botou na cabeça Beleza, agora o que faremos? Vamos jogar Ah moleque Para lá, corre O jogo ele é de plataforma Com alguns puzzles Aqui não tem nada Será que tem alguma coisa aqui? Não Fica um brilho dele Da cabeça dele ali Tem que fazer Deixa eu marcar o tempo aqui Supra que a gente fica O que tem que fazer Vamos lá Estamos andando para frente Deixa eu vir para cima Para baixo Para baixo ele abaixa Z pula O C faz nada O C também Tá, depois a gente descobre Os controles Aqui tem uma subida Landing Estamos subindo No planeta Desconhecido Segure Z Para um pulo mais alto Vou lá Vai Sobe menino Acho que é para subir aqui Isso Agora aqui Beleza Ali é a lua Nossa Que legal Tá Caraca Tem uns caras gigantes ali Sentados Oi Tudo bem com vocês? O cara tem uma barba enorme Senhor Eu acordei Eu dormi no ônibus E o motorista Me largou aqui Você pode me falar Onde está a próxima parada De ônibus para Whitlestown Leaves? Aquilo não Isso não parece ser aqui Mas você está com sorte Garoto O ônibus indo para Whitlestown Deve chegar Qualquer minuto agora Você está bem vindo conosco Valeu Papai Noel E esse cara de batata aqui Oi cara de batata E tem um molequinho pequeno ali Bem Isso é mentira Você não é daqui É? E você quer ir embora né? Eu também Mas Se você esperar com eles Você vai esperar bastante Um tempo Mas o cara falou que o ônibus Não vai chegar a qualquer minuto Gregório Ele é uma criança Quando ele começou a esperar pelo ônibus Não é mais velho que você A geração dele está tendo problemas Aceitando as mudanças Que estão acontecendo por aqui E você disse que os ônibus Não estão vindo mais aqui? Eles devem Ele deve ter trocado as A rota Ou algo parecido Tem alguma coisa errada com o tráfico aqui Tráfico não Tráfico Ninguém sabe por que Existem rumores Que os ônibus Continuam saindo da cidade grande Mas Não tem como chegar aqui Porque o tráfico Parou aqui também Isso é um pesadelo Tenho certeza Eu tenho certeza Que deve ter algum caminho Para a cidade Quero dizer Andando eu chego lá Você vai andar para a cidade Eu não falei isso Mas se você Você vai tentar de qualquer jeito O único caminho que eu conheço É pelo castelo antigo Eu nunca ouvi falar De ninguém passar por ali Em anos Está trancado Eu tenho que tentar Você vai vir comigo? Eu não vou Ficar aqui mais Nenhum minuto Eu não posso Boa sorte na sua jornada Eu espero que você encontre O seu caminho para casa Qual o seu nome? Kurt Ó a mulher que é É É pauleira Ele é o Kurt Vamos lá Estamos aqui com o Kurt Que não é Cobain E vamos para o castelo Para encontrar o nosso caminho para casa Porque a gente se perdeu O carro nesse planeta aqui Tem umas estrelinhas aqui Ah Pega a estrela Pega Não quero mais Quero pegar todas Pega isso Estrela deve ser Para alguma coisa Não sei para que é Ah não Nossa já morri Eu sou muito ruim De novo De novo Sem cair Sem morrer Pega as estrelas Kurt Não morra Isso Agora vamos pular aqui Opa Tipo uma constelação Ficar uma ligada com a outra Estou gostando já do jogo Parece ser legal Promissor Divertido Legal Mais estrelas aqui Estou vendo ali uma entrada Para uma construção Que parece ser um castelo Que isso Caraca Eu abro um buraco ali Estou debaixo da terra Até que abaixado Que é muito baixo Pulo aqui Tá Cheguei nessa casa aqui Iluminada Tem uma Véia aí Limpando o teto Oi veinha Mais diálogo Quer ver só Ah não fala com ela Z Como é que fala com essa véia S Eu nunca te vi antes Você Você não é aquele garoto Que Fica Cutucando Nosso nariz O nariz Ah Você é aquele garoto Que mete o nariz Onde não é chamado Ou não é Não madame Não sou não Eu estou indo para a cidade E eu quero pegar o ônibus para casa Que lugar é esse Isso aqui costumava ser um Uma estação espacial Nos Antigamente Mas as coisas mudaram bastante Eu sou a única Que ainda Vem aqui Não estou surpresa Isso aqui está muito longe De ser hospitável Chegar à cidade Não é muito fácil Estou com medo Que os guardas Estão em todo lugar Você deve manter Um Vai ficar Como é que se fala Escondido Assim Você deve ficar bem Deve ficar quieto Perto deles Que eles não gostam De muitas pessoas Andando Não se metam em pobre Pobrema Não fique Não faça merda Garota Beleza Pegamos Estamos com Deixa eu baixar Estamos com 20 Sovenírios Coisinhas para o Kurt pegar Ah Tem um ticket Ali Que isso Que isso Kurt Devo pegar Alguns Coletáveis Para esse lugar Aqui Tá Tá Isso aqui é Coisas para coletar Ali tem uns espinhos Que eu não posso Caio Senão eu morro Então eu caí aqui Que isso Super Mario Eu vou pular em cima do Que Eu floreci Do bicho Eu fui na onda Do Super Mario Ali Pulei em cima do Do robozinho E me ferrei Dessa vez eu vou deixar ele passar Porque eu não quero morrer Vai lá Quero ver ele morrer Porque eu sou mal Morra Tem outro aqui Tchau Ih Aquilo ali não vai dar Tem que esperar ele descer Isso Tô gostando desse jogo Tô me divertindo aqui Será que esse bicho pula? Não Ele bate e volta Recalque Não Cai em cima Pô Calma aí Deixa eu assassinar isso Quando ele Ai Eu quero aí Eu quero essa aqui Isso vai Aí Beleza Passamos Nessa casa Aqui Da veia Ali tem Uma plataforma Que sobe e desce E tem um Robozinho Estranho WTF Tem um foguete Subindo pro céu Espera ali Caraca Esse tenso Aqui Aí Tem um gráfico bom Esse jogo Cai 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 Aí Aí Morreu Espera aí É melhor não cair Sabe Porque vai ser difícil De voltar Aí Beleza Isso aí Opa Aqui tem umas caixas Descendo Desci Tem um laser ali Ah Já sei Já sei Já sei Já captei Qual é a mensagem É Tilo portal Ah não tem que esperar Fica engateando ali No chão Igual um E caraca Esse raio Agora tá complicando O bagulho Tira Tá nada Desce Desce Beleza Vamos lá Já tem quantas estrelas mesmo Já tenho 44 Um gatinha Ali ó Isso aqui Parece ser de Ah Que houve Não Não Caralho Eu caí no buraco Véi Hum Cavera do castelo Levanta Moleque Pode ser Frouxo Boa Corte Vamos lá Se não Eu pego uma escopeta E dou Tira Essa Aqui Não tem Nada Né Porque eu Sempre procuro Ver se não tem Uma coisa ali Escondida Eita Fial Ele parcelava O que é isso É um gorila É uma pessoa É um É um guardião Tomando um Chazinho ali Que maneiro Beleza Esse jogo Lembra um pouco Limbo Só que Diferente O que tem aqui Eita porra Caraca É uma energia É uma energia De dentro Do baú Ali Fica tudo branco Oh Que diabos Aconteceu O que é isso É uma bola Brilhante Eu não quero ir Ah Eu peguei um O que Aperta X Para jogar o Ah Isso aqui É É tipo Aquela paradinha Do portal 2 Da hora Jogo ali Também Ah Você vai pegar Esses objetos Para você usar Para É Resolver Os puzzles Ah Tem que pegar Todos Tem que pegar Todos Ah Se quebrar O bagulhinho Ele cria Estrela Caraca Ali em cima Tem um monte Vou tentar chegar lá Ah Sai daí É Vamos embora Deixa aquela ali Porque ela Estrela solitária É Botafogo Beleza Você pode ter Dois ao mesmo tempo Isso eu já descobri Não precisa falar Não Opa Você pode É Criar um horizontal Jogando ali Não Ali não dá Tem que ser Joga na No negócio Branco Ixi Não Ah Eu sou burro É aqui Pula Pula Não Volta 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 Isso Isso assim Ah Ah moleque Ah moleque Agora Agora é aqui Sobe 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 Se abaixa Tô pegando Tô pegando já O jeito Do bagulho Joga assim Ah 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 Tá vendo 75 Vixe, ali vai ser sinistro A gente tem que jogar na Isso, não cai não Desce Desce embaixo Não, desce em cima Sai Como é que você tá se aprendendo Você não tem como sair do Desce, cai, vai Aí Joga aqui, não Joga aqui, ó Ali Não Aqui, isso 81 Vai pra frente Pankert É, você pode usar Nos espetos Porque senão você morre Que delícia, cara Tem que cair em cima do Não, o que que eu fiz? Ixi, agora Ah Aqui ele vai ser Ah, já sei, já sei, já sei E Tem um carinha sentado aqui Oi, moço, tudo bem? Ah, tá Se entendi Pode fazer assim, ó Pra baixo e xixi Ah, viu? Qual é, tio? Nada é o que parece Não, nem tudo é o que parece Não, nem tudo é o que parece Não, é isso que você fica sentado aí Só pra falar isso, rapá Ah, morre Diabo Ó, já tô pegando o jeito Já, já tô Manjando das paradas Tudo aqui Ó, ó Sem morrer Ó, ó Habilidade, rapá Ó Que isso, que isso Que isso Agora pra baixo Caraca Acho que já Tá bom Pro hoje Esse jogo aí Vem sair, galera Gostei bastante do jogo Curti Eu também Recomendo vocês Eu vou deixar na descrição aí Como O link O site Pra baixar ele Pegar aqui Se ainda tiver Porque eles liberaram Acho que foi 200 Ah 200 e 120 mil Keys, eu acho Vê se ainda tem ainda, né Se ainda tiver Você clica naquela paradinha verde Lá do site Pra entrar Com a Steam Você entra Coloca o seu e-mail Aí você vai no seu e-mail Aí você confirma Aí espera Até 15 minutos Pra você receber Sua aqui Você copia Sua aqui Vai na Steam Vai lá em Ativar um jogo Acho que é isso Alguma coisa ali embaixo Que tem um maisinho assim Aí Você bota Ativar um produto Steam E coloca aqui Que você Pega esse joguinho aqui Mas é, valeu Tá recomendado Esse jogo aí É Eu esqueci o nome do jogo Pidge É, Pidge Muito bom Muito legal Divertido Promissor Maneiro Gostei do gráfico Gostei do 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 jogo Eu também Isso aí galera Valeu Antes de terminar Eu quero agradecer A meta de 500 inscritos É Não sei se ainda está Ainda Porque quando eu vi Estava 499 Mas Para 500 Força 1 Acho que ia ter esse tempo Uma pessoa se inscrever A isso Se ainda não Você pode ser o 500 Você pode ser a uma bondosa Que será meu Inscrito número 500 Isso aí Se você for 500 Eu vou na sua casa E apertar sua mão Mentira Eu vou não Mas Aperte sua mão Assim E finge que é a minha mão Que está perdendo Isso aí galera Valeu Até a próxima Em breve Vou voltar com as séries do canal Terão novas séries também Isso aí Valeu Deixa um gostei Para me ajudar Compartilhe o vídeo Também Se você gostou do jogo Gostou do vídeo E valeu Até a próxima Abraço Fui Beleza Agora o que você faz Coloca O DVD Aqui já Já gravou lá O negócio Você bota aqui o DVD E o pendrive Aqui nessa entrada USB